Você também gosta dessas belezas? Então não perca a chance de visitar a nossa centésima sexta exposição de orquídeas que acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de setembro agora na rua Galvão Bueno 596 no bairro da Liberdade esquina com a rua São Joaquim no prédio do Bunquio Teremos 16 produtores fazendo venda direta de suas plantas e você terá a chance de aumentar a sua coleção Também teremos aulas de cultivo gratuitas nos 3 dias do evento A expectativa é de cerca de mil orquídeas de colecionadores que estarão expostas no nosso evento Elas são aqui de São Paulo e de muitas cidades do interior Sexta e sábado, das 9 às 18 horas e domingo, das 9 às 17 horas A entrada é franca Esperamos você!